Música Então vamos embarcar o meio É no futuro que está fazendo isso Pegu, levanta a mão e vamos embora Só que vamos sair daqui da vitória Essa porra, cara Vai! E aí do esquecimento. Tenta a distância, cê viu? Aí, cara! Valeu, cara! E o gol! É Inter, mas que é Inter, caralho?